Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês e conforme combinado nós estamos aqui retornando para fazer um sorteio desta belíssima taça de degustação de whisky singomaltos, uma taça realmente muito interessante, estilosa, elegante, muito boa para você perceber todos os aromas e os sabores de um legítimo whisky singomaltos. É uma parceria com o nosso amigo Oswany Mendes, ele tem a loja virtual Whisky Prime, então nós estamos oferecendo em parceria esta belíssima taça de degustação para você meu amigo, que participa comigo aqui no meu canal do Youtube, me dando sempre preferência e a sua audiência. Então o objetivo desse vídeo é gravar este sorteio, estão aqui já todos pré-selecionados para o sorteio, os amigos que se inscreveram lá no canal, hoje é dia 17 de agosto, então encerraram as participações na data de ontem, dia 16, e hoje dia 17 eu estou oficializando aí o sorteio com o nome do ganhador dessa linda taça de degustação. Pretendo ainda, se a internet me ajudar, colocar este vídeo no ar ainda hoje, dia 17 de agosto. Então, sem muita firula, nós vamos fazer aqui o sorteio do nome do ganhador e vou pedir a você, vencedor do sorteio, que entre em contato comigo e você poderá fazê-lo através de duas formas, ou se inscrevendo, escrevendo aqui um comentário, nesse próprio vídeo, eu não vou deixar os comentários públicos, porque eu vou necessitar dos seus dados pessoais. Então o vencedor terá que me fornecer o nome completo, o número do CPF, isso é muito importante, e o endereço completo para a correspondência, não esqueçam de colocar lá o CEP, o nome do bairro, a rua, enfim, os dados completos para a nossa correspondência, onde o Oswani, por intermédio da Whisky Prime, fará a entrega na sua casa. E a outra forma de entrar em contato comigo, também no privado, será através do meu Instagram. E para quem não sabe, aqui no canal, aqui no YouTube, bem na barra de ferramentas, onde tem a tela de fundo, existe um ícone lá que te transfere para o meu Instagram, ou mesmo você digitar lá no Instagram, procura, quem não é inscrito no Instagram, o meu nome completo, Milton Salgado Filho, tudo junto em letras minúsculas. Então você, vencedor do sorteio, poderá ter o acesso comigo através do Instagram, Milton Salgado Filho, ou no comentário que ficará em privado, aqui no próprio vídeo que nós estamos fazendo aí o sorteio. Lembrando, mais uma vez, eu quero ser repetitivo para não se cometer nenhum erro, né? O vencedor terá que me fornecer o nome completo, o número do seu CPF e o endereço completo de correspondência, incluindo o CEP, obviamente. Bom, dito isso, meus amigos, vamos aqui oficializar o nosso sorteio. Eu vou fazer até o seguinte, eu vou colocar isso aqui, para ficar mais fácil, né? Antes da gente embaralhar. Bom, então vamos lá, eu vou até fechar aqui os meus olhos, vamos lá. E o vencedor do sorteio está aqui, Diogo Carvalho. Sorteio Taça Canal Milton, Diogo Carvalho. Este aqui é o nosso vencedor, Diogo. Então eu peço a você, Diogo, né, que entre em contato comigo no privado, das formas que eu mencionei anteriormente. E nós vamos, através da Whisky Prime, entregar na sua casa essa belíssima taça de cristal para degustação de whisky single amounts. Eu gostaria que você fizesse esse contato aí o mais breve possível. E nós vamos dar aqui um prazo de cinco dias úteis, né, para que você entre em contato aí comigo. Então, Diogo Carvalho é o ganhador do nosso sorteio. Bom, pessoal, aproveitando aí o ensejo, eu queria mostrar para vocês a minha degustação, nesse dia de hoje, deste exemplar aqui da destilaria Edrador, Caledônia, 12 anos. Um excepcional whisky single amount das Terras Alpes, da Escócia e das Highlands, que tem uma finalização da sua maturação, que é uma finalização bem prolongada, em barris de carvalho espanhóis, que previamente envelheceram vinho xerês oloroso. Um whisky diferenciado, com uma história bem intrigante, e será objeto do nosso próximo review aqui no canal. Então, para vocês, um forte abraço, e para o Diogo Carvalho, eu fico aguardando o seu contato, viu, Diogo? Um grande abraço a todos vocês, até o nosso próximo review aqui do Caledônia, espero vocês lá, forte abraço, e slant chevá! 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 E slant chevá!